No vídeo de hoje vamos tratar de uma matéria de contabilidade financeira. Instrumentos financeiros detidos para negociação. Vamos também fazer a resolução de uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Vejamos a seguinte situação. A entidade KSA, no dia 1 de dezembro do ano N, adquiriu 3 mil ações da JSA por 5 euros cada ação, com a intenção de vendê-las no final de janeiro de N mais 1. expectativas de que a cotação destas ações apresente variações positivas. As comissões de bolsa relacionadas com esta transação foram de 800 euros e no dia 31 de janeiro do ano seguinte, a entidade KSA procedeu à alienação destes mesmos títulos. dou aqui um conjunto de cotações da JSA ao longo do tempo. No momento da compra, no dia 1 de dezembro do ano N, já tinha sido referido, o valor por ação é de 5 euros. No dia 31 de dezembro, ao fecho ou à data de relato, o valor por cada ação é de 4,25. E depois, no dia 31 de janeiro do ano seguinte, quando se vai proceder à venda das ações, o valor de cada ação é de 5,25. Bom, esta é uma matéria que terá de ser enquadrada em termos de normas de contabilidade, nomeadamente é uma matéria que se enquadra do ponto de vista do sistema de normalização contabilística na norma contabilística e relato financeiro número 27, que é a norma dos instrumentos financeiros, alguns dos parágrafos da norma, nomeadamente o décimo, o décimo quinto, e também no âmbito das pequenas entidades, a norma contabilística e relato financeiro para as pequenas entidades, os parágrafos 17.10 e 17.8, a linha A será o enquadramento em termos de normas de contabilidade desta matéria. Ora, vamos então dar aqui uma solução ao reconhecimento contabilístico deste facto. Aliás, temos aqui vários factos. Temos a compra das ações. Como elas permanecem em carteira até ao final do ano, vamos ter ali no final uma variação do preço das ações, uma redução, vai originar ali uma perda, e depois, quando se vende as ações, há ali um valor superior, e portanto vamos ter um ganho que vai ser já reconhecido. Esta é uma matéria que, como já referi, ela enquadra-se na norma de contabilidade 27, instrumentos financeiros. E o parágrafo 15 à linha C desta norma refere que os ativos financeiros ou passivos financeiros são classificados como detidos para negociação se forem ativos financeiros adquiridos principalmente para a finalidade de venda num prazo muito próximo, e é o que acontece aqui. Nós, esta empresa adquiriu as ações, mas vai vendê-las já em janeiro do próximo ano. E portanto é um prazo curto que façam parte, a quando, do reconhecimento inicial de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que são geridos em conjunto e para os quais existe evidência de terem recentemente proporcionado lucros reais, ou que sejam derivados, exceto se for um instrumento de cobertura designado eficaz. Ora, neste âmbito usa-se a conta 142 do Código de Contas, aqui nos meios financeiros líquidos, 142, instrumentos financeiros detidos para negociação, nomeadamente a 1421 quando são ativos financeiros e a 1422 subconta passivos financeiros. Portanto, o reconhecimento deste facto vai passar pela conta 1421 ativos financeiros. É nesta subconta que vamos classificar esta operação. A subconta 142, instrumentos financeiros detidos para negociação, integra os instrumentos financeiros que não se destinam a cobertura em justo valor e que têm um objetivo, a negociação num prazo inferior a 12 meses. E vamos tomar, que era este o objetivo, quando se adquiriram estas ações, seria aproveitar um momento em que as mesmas valorizassem e proceder à sua venda. Então, na conta 1421, instrumentos financeiros detidos para negociação, aqui os ativos financeiros será movimentados será movimentada pela aquisição de derivados potencialmente favoráveis detidos para negociação pelos investimentos em empresas do grupo, que não sejam filiais, associadas ou a empreendimentos conjuntos e que sejam classificados no reconhecimento inicial como instrumentos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados. utilizou, então, esta conta e fiz o seguinte movimento contabilístico. Primeiro movimento contabilístico, o reconhecimento da aquisição das ações. Vamos debitar a conta 1421 a ativos financeiros, conforme já verificamos no código de contas, por 15.000 euros. 15.000 euros corresponde ao valor de 5 euros por cada ação, sabendo que são 3.000 ações adquiridas, 3.000 ações vezes 5 euros, no dia 1 de dezembro do ano N, dá 15.000 euros. Então vamos debitar a conta 1421 a ativos financeiros pelo valor de 15.000 euros. Entretanto, nós suportamos aqui um custo de comissão de bolsa. Ou seja, esta primeira transação incorremos em 800 euros de comissões de bolsa. As comissões de bolsa poderão ser reconhecidas como um gasto do período, logicamente, na conta 6.225. Vamos ali ao código de contas. A conta 6.225 ela representa a respectiva rúbrica de comissões. Um gasto de um serviço prestado pela bolsa e, consequentemente, nesta mesma subconta, depois podemos criar uma subconta dentro das comissões, nomeadamente taxas de bolsa, incorporando ali, por exemplo, mais um 1, dando-lhe a subconta taxas de bolsa e, como um gasto, é debitada por 800 euros. pagamos 15 mil e 800 euros. Acreditamos depósitos à ordem por 15 mil e 800 euros. Este é o reconhecimento da aquisição das ações no dia 1 de dezembro do ano N. Entretanto, chega-se ao dia 31 de dezembro, data de relato. E, à data de relato, será necessário verificar qual o valor da ação. E, à data de 31 de dezembro, o valor por ação é de 4,25 euros. Temos, então, de fazer ali uma correção, uma retificação, uma vez que, estando as ações contabilizadas a 5 euros vezes 3 mil ações, o seu valor agora, à data de relato, de 31 de dezembro do período N, passa a ser de 3 mil ações vezes 4,25 euros. Portanto, aponta-se aqui uma diferença. A 31 de dezembro, as ações adquiridas tinham um justo valor de 4,25 euros vezes 3 mil, o que dá de 12,750 euros. Então, vamos ter de fazer o reconhecimento de uma perda por redução do justo valor. Elas estão atualmente reconhecidas por 15 mil euros, mas, à data de relato, o seu valor, justo o valor, 12.750, temos, então, uma alteração desfavorável de 2.250 euros. Estas alterações desfavoráveis serão reconhecidas na conta 661. Vamos só ali ao código de contas, classe 6, perdas 66, perdas por reduções de justo valor, 661, em instrumentos financeiros. Portanto, é aqui nesta conta que vamos proceder ao reconhecimento desta alteração desfavorável, desta perda por redução do justo valor. debitamos a conta 661, instrumentos financeiros, e fazemos um crédito na tal conta 1421, onde inicialmente foi reconhecido o ativo financeiro, inicialmente por 15 mil euros, e agora vamos acreditar reduzindo o seu valor em 2.250. Portanto, este crédito traduz-se numa diminuição do valor do ativo em 2250. Isto é ao dia 31 de dezembro. Fazemos então esta regularização. Entretanto, chegamos a janeiro, onde vamos proceder à venda das ações. Era esse o seu objetivo, foram compradas para posteriormente serem vendidas, e no menor curto espaço, e portanto, temos ali a oportunidade em janeiro, em que se verifica ali um valor de 5.25 por ação, e agora vamos fazer o reconhecimento da sua venda. Temos é de saber qual a posição que vamos ter com esta venda. Ora, se as ações tiveram uma redução de 2.250, portanto, neste momento, o seu valor cifra-se em 15.000, o valor pelo qual está reconhecido no nosso ativo. 15.000 menos 2.250. Este é o valor pelo qual o ativo está reconhecido na conta de ativos financeiros. 15.000 menos 2.250 devido à perda, portanto, temos 2.750. Por quanto é que se vai vender? vai-se vender a 5.25 euros por ação. Vai-se vender por 15.750. Vamos obter com isto um ganho. O ganho é a diferença entre 15.750 e 12.750. Vamos ter um ganho de 3.000 euros. Então, agora, no ato da alienação, a 31 de janeiro do ano seguinte, o reconhecimento da alienação das ações será por quanto é que se vende? 5.25 vezes 3.000, ou seja, 15.750. Debitamos os nossos depósitos por este valor. É este valor que vai entrar na conta da empresa, o valor de venda. Entretanto, creditamos a conta de ativos financeiros pelo seu valor que já sabíamos que era de 12.750. 15.000 menos 2.250. Temos um saldo neste momento devedor, mas vamos saldar a conta acreditando-a por 12.750. E os ganhos em instrumentos financeiros formam a conta 7884. Então, aqui nas contas de rendimentos, a 7884 é precisamente os ganhos em instrumentos financeiros. Esta conta recebe o ganho e o ganho é de 3.000 euros. A diferença entre o valor da venda e o valor pelo qual o ativo estava na nossa contabilidade valorizada em 12.750. Então, esta é a contabilização destas operações deste exercício. Agora, vamos resolver uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. O exame é o exame de 17 de julho de 2023, a sua versão A. Depois de eu ter explicado este primeiro exercício, será fácil agora a entendermos aqui uma questão de exame. E vejam a questão número 4, que nos diz o seguinte, face à existência de um excedente de tesouraria, a Sillyfoot SA decidiu adquirir em dezembro de 2022, através do banco Banksyland 2 mil ações da empresa Enfut SA ao preço unitário de 20 euros, as quais foram classificadas como instrumentos financeiros detidos para negociação. Portanto, eles adquiriram estas ações, tinham um determinado excedente de tesouraria, para não ter o caixa parado, fizeram esta aquisição, mas o objetivo será vender estas ações, como aconteceu no caso anterior, e por isso classificaram-nas como instrumentos financeiros detidos para negociação. Na tal conta 14, os custos de transação da operação ascenderam a 800 euros. refira-se que em julho de 2022 a empresa já havia adquirido 2.400 ações da empresa Enfut SA ao preço unitário de 16 euros. Portanto, já tinham em carteira 2.400 ações da empresa a 16 euros e, portanto, agora vão acumular mais 2.000 ações a 20 euros cada. A questão é a seguinte, com base na informação referida, o correto reconhecimento contabilístico desta transação deverá ser? Bom, qual será então o reconhecimento contabilístico da operação que eu acabo agora de sublinhar? Bom, eu vou novamente recorrer aqui ao manual onde fiz o reconhecimento contabilístico desta operação? Temos aqui a tal questão de exame à ordem dos contabilistas certificados e o reconhecimento contabilístico desta operação passaria por debitar a conta 1421 a ativos financeiros por 40.000 euros, ou seja, 2.000 ações vezes 20 euros. entretanto há aqui os gastos os custos de transação da operação ascenderam a 800 euros para ir ao encontro daquilo que está referenciado no exame vou utilizar aqui a conta 6981 outros gastos de financiamento para contabilizar os 800 euros existem alternativas diferentes para contabilizar este tipo de gastos eu no exercício anterior considerei como comissões muitos defendem que deverá ser reconhecido como comissões e abrir uma subconta há quem indique que deverá ser reconhecido numa rúbrica de outros gastos e perdas a questão do custo que a empresa tem de suportar para adquirir as ações a entidade incorre em custos de transação e estes não devem ser acrescidos ao custo do ativo uma vez que está mensurado ao justo valor através da conta de resultados sendo de imediato reconhecidos como gasto do período assim aponta o parágrafo décimo da norma 27 portanto no exercício que eu apontei anteriormente eu utilizei a conta de comissões para reconhecer estes custos de transação mas poderemos em alternativa utilizar outras subcontas outras contas para o reconhecimento destes gastos aqui a ordem dos contabilistas vai utilizar a conta 6981 no exame é utilizada esta conta 6981 é uma possibilidade portanto por 800 euros a conta 12.1 depósitos à ordem seria um crédito ou seja o valor que sai da nossa conta por 40.800 isto seria o reconhecimento contabilístico portanto a partir daqui e recorrendo ao exame com base na informação referida o correto reconhecimento contabilístico desta transação deverá ser débito das contas 1421 a ativos financeiros 6981 relativos a financiamentos obtidos 24321 IVA dedutível por contrapartida de crédito das contas 771 instrumentos financeiros e 12 posse à ordem não a linha B débito das contas 1421 a ativos financeiros e 6981 relativos a financiamentos obtidos por contrapartida da conta 12 foi exatamente isto que fizemos ou seja pode-se verificar que o reconhecimento passou precisamente por esta linha sendo que aqui utilizei em alternativa para reconhecer os gastos suportados na bolsa esta subconta relativamente portanto outras possibilidades aqui débito das contas 1421 ativos financeiros 6981 relativos a financiamentos obtidos depois 24321 IVA dedutível não débito da conta 414 investimentos outras empresas por contrapartida de depósito à ordem não não são investimentos porque são títulos detidos para negociação são ativos financeiros detidos para negociação portanto o objectivo não é permanência não será um ativo não corrente antes pelo contrário será um ativo corrente para venda o objectivo é vendê-lo e portanto teríamos sempre de o contabilizar de acordo aqui com os pressupostos em ativos financeiros portanto a linha B é aquela que iria ao encontro do reconhecimento contabilístico desta operação salva-se aqui a questão de existirem diferentes possibilidades para o reconhecimento a conta de reconhecimento dos 800 euros relativos aos custos de transação esta aqui seria uma possibilidade eu considero a utilização da conta de comissões mas poderia ser esta uma alternativa portanto é uma alternativa ao reconhecimento portanto a questão correta é a linha B quanto ao número 5 no seguimento aqui desta desta operação na sequência da transação efetuada pela SiliFoot SA anteriormente apresentada o saldo da conta referente às ações adquiridas será de a linha A 40.000 euros a linha B 79.200 a linha C 88.000 a linha D 78.400 eles simplesmente tinham 2.400 ações a 16.000 euros e agora passam a ter mais 3.000 mais 2.000 ações a 20.000 euros é uma questão de se fazer a soma entretanto não houve qualquer alienação não houve qualquer venda e consequentemente a soma é de 38.400 as que haviam sido adquiridas em julho e 40.000 as que foram adquiridas em dezembro prefaz 78.400 a linha D é a linha que está correta muito obrigado por ter assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve 2.500 anise